Agora vamos conversar com a deputada estadual Márcia Maia do PSDB. Bem-vinda ao Boa Tarde, Cidadão, deputada. Obrigada, Robson. É um prazer estar aqui mais uma vez no Boa Tarde, Cidadão, para a gente debater um pouco sobre a atividade parlamentar, sobre os problemas do Estado do Rio Grande do Norte. Muito bem. Deputada, inicia a nossa entrevista conversando sobre um tema importante, que é o tema da segurança pública e, sobretudo, vinculado a algo que foi discutido, votado e aprovado na Assembleia, por exemplo, que foi a nova lei de acesso à corporação da polícia militar, por exemplo, que gerou muita polêmica sobre exigir mais ou menos qualificação em termos de nível superior ou não, em alguns casos especificamente em nível superior de direito. Então, gostaria que a deputada Márcia Maia pudesse compartilhar com o nosso telespectador informações a respeito de como se deu essa discussão e o resultado final dela. Não, Robson, em primeiro lugar, uma informação. Essa lei ainda não foi discutida na Assembleia Legislativa. Ah, não? Não, essa lei chegou, essa matéria chegou agora na Assembleia Legislativa. Ah, então está acelerado já. Está acelerado. Eu recebi hoje a ligação de pessoas da Polícia Militar, que representam associações da Polícia Militar, querem uma audiência comigo na segunda-feira para eles debaterem sobre esta lei que chegou agora à Assembleia. Não passou ainda por nenhuma comissão técnica, não é? É uma lei importante, obviamente, mas nós temos que ouvir também o segmento que vai ser contemplado diretamente, positivamente ou negativamente, em relação a essa lei. Eu acho que eu confundi com o concurso que já foi dado andamento, mas me parece que para essa primeira turma não será exigido o nível superior, só a partir do outro concurso. É, a única coisa que passou pela Assembleia em relação à segurança pública foi a autorização legislativa em relação ao empréstimo... Da Caixa Econômica Federal. Da Caixa Econômica Federal, que eu fiz questão, né, de colocar para o governo do Estado que a gente iria autorizar, mas teria que ter um investimento para a segurança pública, porque no projeto inicial só tinha 11 milhões, né, dos quase 800 milhões, 700 milhões, desculpe, só tinha 11 milhões destinados ao corpo de bombeiros, e nada para a Polícia Civil, e nada para a Polícia Militar. Nem para a Polícia Militar. Então, nós conseguimos que o governo colocasse no plano de aplicação 50 milhões para a segurança pública, que fosse colocado 10 milhões para a Polícia Civil e o restante para a Polícia Militar. Isso foi o que nós conseguimos depois de debater, de discutir, de dialogar com os representantes do governo. Deputada, e esse recurso desses 50 milhões para a segurança pública do Rio Grande do Norte, de que maneira ele poderá ser utilizado? Olha, ele pode ser utilizado na melhoria das condições de trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil. Por exemplo, na Polícia Militar ficou acordado 10 milhões de reais. Para quê? Todas as delegacias estão precisando de melhoria a partir de infraestrutura. Então, a DEPOL, a Associação dos Delegados da Polícia Civil, fez um documento historiando toda a situação da Polícia Civil. Apontando as prioridades. E apontando as prioridades, inclusive, às delegacias, que têm necessidade de fazer uma reforma estrutural para dar mais condições de trabalho aos agentes, escrivãos, os delegados, a todos os que fazem a Polícia Civil no Rio Grande do Norte. Então, a situação de muitas delegacias é uma situação bem caótica. Tem, inclusive, delegacias fechadas por não ter mais condição de funcionamento. Então, a prioridade vai ser justamente o investimento para essas delegacias. Além de equipamentos que for necessário, também... Coletes, armas, munição. Tudo que for necessário pode ser incluído nesses recursos do empréstimo da Caixa Econômica Federal. E o restante, a Polícia Militar, também tem necessidade de ter a sua melhoria da condição. Inclusive, também recebi, na época, o subcomandante da Polícia Militar, com outros coronéis e também servidores da Polícia Militar, preocupados com a destinação desses recursos também para a Polícia Militar, que é quem faz o policiamento ostensivo. Todas as duas polícias são importantes. A Polícia Militar faz o policiamento ostensivo e a Polícia Civil se dedica à parte investigativa dos crimes. Então, é importante que essas duas polícias estejam bem aparelhadas, com condições de trabalho para poder dar um resultado em relação à redução da criminalidade, que aumenta cada dia mais. A gente tem acompanhado os dados do Óbvio, que é o Observatório da Violência Letal Intencional, que tem contribuído com estatística semanalmente, não é? E nós já ultrapassamos 1.900 homicídios este ano. A expectativa é que extrapola os 2.000 ainda este ano, não é? Exatamente. Ou seja, são 7 homicídios por dia no Rio Grande do Norte. Então, a gente nunca teve uma situação de violência tão extrema como a que está acontecendo neste ano de 2017. Vai ser o ano mais violento da história do Rio Grande do Norte. Nós já tivemos setembro como o mês mais violento da história do Rio Grande do Norte. Deputada, apesar de todos esses dados e do que é visto a olho nu, sem muita dificuldade por todos nós e vivenciado, houve recentemente, de certo modo recentemente, uma mudança na segurança pública do Rio Grande do Norte em relação ao próprio comando do policiamento estadual e municipal em Natal, como também da própria Secretaria de Segurança Pública. Aparentemente, eu tenho essa percepção e muitas pessoas têm comentado comigo nesse sentido, que parece que estamos tendo mais polícia nas ruas e está tendo mais ostensividade. E a deputada tem essa percepção também? Olha, a mudança aconteceu, foram várias mudanças na Secretaria de Segurança. Atualmente é a servidora, a delegada Sheila, que é a atual secretária, que é uma servidora do sistema de segurança pública. Eu conheço bem a delegada Sheila, é uma pessoa que tem vontade de acertar, que é comprometida, é uma servidora. Antes de ser secretária, ela já era uma servidora pública comprometida com a segurança pública. Agora, ela não pode fazer milagres, porque eu acho que o que se faz hoje na segurança pública é um verdadeiro milagre, com tão poucos recursos que são investidos na segurança pública. O coronel Azevedo, que estava fazendo uma boa gestão, ele saiu por falta de apoio. Isso foi dito na própria solenidade de posse do novo comandante. Quando ele se despediu, ele colocou a falta de priorização, a falta de apoio em relação aos recursos que são necessários para que a polícia possa estar na rua desenvolvendo bem o seu trabalho. Então, eu acredito que, claro, eu desejo boa sorte ao atual comandante, já estive com o atual comandante em algumas solenidades. Nós esperamos que o governo abra os olhos e priorize realmente a segurança pública, porque onde nós estamos perdendo vidas é justamente na ineficiência da política pública da segurança e na saúde. Então, essas duas políticas públicas, elas têm que ser prioridade na atual gestão. E mesmo sendo oposição ao governo, eu torço para que o governo acerte. Porque na hora que o governo acerta, quem se beneficia diretamente é a população do Estado. Somos todos nós. Somos todos nós. Então, eu torço que acerte e também ofereço sugestões. Não faço só cobranças, nem críticas, não. Nós oferecemos também sugestões ao governo do Estado, para que ele possa melhorar a sua gestão e possa... Como essa, por exemplo, do remanejamento da verba do empréstimo que foi contraído na Caixa Econômica, né? De mais recursos para a segurança pública. Exatamente. E nós colocamos emendas também ao orçamento, né? Na área de segurança pública, na área de esporte também, com o Bolsa Atleta. Investir nas políticas de prevenção, você que é um estudioso da ciência política, você sabe que investir nas políticas de prevenção é você... É investir diretamente na segurança. Investir na segurança e na redução da violência. Exato. Não é? Não adianta só você investir na parte da repressão. É importante, é. O policiamento ostensivo, a policia investigativa. Mas se você não investir em políticas públicas, políticas sociais, políticas como educação, esporte, cultura, geração de emprego e renda, você não vai conseguir reduzir a violência que tem crescido tanto no nosso Estado. Deputada, rapidamente algumas perguntas. Inicialmente, temos a pergunta do Márcio Cândido, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ele gostaria de saber se, como disputou a Prefeitura do Natal na eleição passada, se a deputada Maia pelo PSDB pretende disputar o governo do Estado no próximo ano. Olha, não está nos nossos planos, não. Eu estou trabalhando bastante, eu estou cumprindo a minha missão como parlamentar, procurando ajudar o Estado do Rio Grande do Norte nesse momento difícil, ajudando o Estado, estou ajudando também a cidade de Natal, a nossa capital, que tem sofrido muito com a violência, não é? Os maiores índices de violência estão aqui em Natal. A sua disposição é partir para a reeleição? Como deputada estadual e, claro, depois, aí o futuro a Deus pertence, né? Como é que está a situação do seu partido PSDB? Poderá ter candidato a uma das duas vagas ou a duas vagas para disputar o Senado e mesmo ao governo também? Não, poderá ter, não é? Agora, a gente não está ainda em processo de discussão. Eu, particularmente, não tenho discutido sobre essa situação política de 2018. Eu acho que a gente está em 2017, a gente está vivendo uma crise econômica muito forte no Estado, a gente está com uma crise política, uma crise institucional, uma crise ética e é preciso que a gente possa, digamos assim, trabalhar no sentido de devolver à população aquilo que a população tem direito, que é a eficiência, a eficácia das políticas públicas. O cidadão quer ter direito à segurança, à paz, à tranquilidade, acesso às políticas como saúde, educação, geração de emprego e renda. Então, no momento, a gente tem que se debruçar para que essas políticas públicas possam realmente chegar até o cidadão. Para finalizar, deputada Márcia Maia, tem compromisso com algum candidato ao Senado? Dos dois que aí estão, por exemplo, que tentarão se conseguirem renovar o mandato? Nós vamos discutir internamente no partido, Robson. Ainda não há nenhum compromisso. Eu não vou tomar uma atitude individual e nem muito menos precipitada, não é? Nós vamos discutir internamente no partido, não é? Eu vou ouvir também a população do Estado para a gente tomar uma decisão e isso somente em 2018. Esse ano não é ano eleitoral e, portanto, nós estamos cumprindo a nossa missão, trabalhando, não é? Vou também agora anunciar aqui que a gente vai reavivar a memória da ex-governadora Vilma. Nós estamos aí planejando chegar com a mostra fotográfica e memorial itinerante, levando para vários municípios do Rio de Janeiro. Depois eu vou querer uma outra oportunidade para detalhar melhor essa proposta, que vai ser uma coisa muito legal. E futuramente, teremos um memorial permanente aqui em Natal. Perfeito. Muito obrigado, deputada Márcia Maia. Fugiu bem direitinho da parte política. Agradeço a sua participação aqui no nosso Boa Tarde, Cidadão. Muito obrigada e até a próxima.